Por favor, deixa-me só Não me lastimes, te penso Porque nem mesmo o teu gol Não agora te mereço Só maus passos sob o dano Ao fugir do teu carinho Agora quero voltar E já nem sei o caminho Esquina do pecado Do chão tão pisado Oh, rua sombria Onde de amor me perdia Julgando ter felicidade Esquina do pecado Lembrando o passado Eu digo e não minto Que nem sei bem se o que sinto Não é o remorso ou saudade Queres guiar-me até coando Vê bem que será depois Nas ruas por onde eu ando Não há lugar para os dois Sai depressa do meu lado Segue em frente Eu fico aqui Estou na esquina do pecado Onde um dia me perdi Esquina do pecado De chão tão pisado Oh, rua sombria Onde de amor me perdia Julgando ter felicidade Esquina do pecado Lembrando o passado Eu digo e não minto O que nem sei Quanto se o que sinto Não é o remorso ou saudade Esquina do pecado Lembrando o passado Eu digo e não minto Que nem sei bem se o que sinto Não é o remorso ou saudade Não é o remorso ou saudade É o remorso ou saudade E não é o remorso ou saudade